Fala pessoal, então vamos iniciar aqui então mais uma mentoria, mentoria ao vivo 6 já, caraca, né, 6 hein. Vamos explicar um pouquinho aqui da tela operacional pra vocês, tá, a gente tá aqui com os alunos na aula ao vivo, se você tá aqui na plataforma assistindo é porque já passou, tá, então sempre esteja nas aulas ao vivo pra tirar dúvida, tá. Então é um conteúdo bem bacana, um conteúdo que vai agregar dentro do operacional, tá, esse lance de divergência aí, tá. Mas antes eu quero só mostrar pra vocês o que aconteceu na nossa tela aqui, tá. Então é o seguinte, tá, se vocês estão vendo a trend aqui, tá, e fiquem tranquilos porque eu vou colocar tudo lá no módulo atualizações operacionais, tá. Tudo o que mudou, tintim por tintim, eu só vou passar aqui bem rapidinho pra, porque a ideia hoje da aula realmente é mostrar o que mudou, tá, e mostrar um conteúdo novo que vem agregar no operacional aí, tá, que vai ser bem bacana pra vocês, vocês não tem noção do que que é isso aqui, tá. É muito bacana entender isso aqui, tá. Então o que que mudou aqui no, na trend, tá, na trend basicamente ainda tem ali a, vamos lá, deixa eu parar aqui. Tem a Holy Force aqui no fundo, tá, não mudou a configuração nenhuma do DI+, DI-ADX, do DD Index também não mudou a configuração nenhuma, do Holy CD nenhuma, do MAC de linha nenhuma, tá. Então a única coisa talvez aqui no, aqui ó, tá, a única coisa que mudou no MAC de linha gente ó, no MAC de linha, que é esse cara aqui, tá, foi que eu não coloquei a regra de cor Holy Force, eu coloquei a regra de cor Holy Fluxo, tá, beleza. Então aqui na média, nessa média ponderada de 9, uma média ponderada de 9 em cima do MAC de linha, tá, eu coloco a regra de cor Holy Fluxo, e daí nas propriedades dela eu coloco pra colorir somente o fundo, daí fica o fundo assim, tá, beleza. Aqui eu já vou passar pra vocês como que coloca na trend, tá, fica tranquilo, tá bom. Aqui no gráfico de movimento, tá, no gráfico de movimento pro dólar é 9 range e pro índice é 15 range, tá, isso aí a gente já na outra aula já tinha falado que era assim, tá bom. O que que mudou? A única coisa que eu coloquei de volta foi os Tzinhos, tá, os Tzinhos de topo, fundo e blá blá blá. Como é que coloca isso aí de novo, Cris? Botão direito, inserir indicador, detector de topo e fundo, você insere lá no gráfico, vai aparecer as linhas, né, daí você vem aqui no indicador, configura ele pra 3, pré-visualização, opção de desenho, desmarca, linha, e só desenhar os rótulos. Eu coloco em amarelo tracejado aqui, tá, beleza, daí ele fica assim, na verdade tracejado é só pra, no caso da linha, tá. Aí aqui na, aqui é o movimento do preço, em 9 range no dólar, tá bom, beleza? E no índice é 15n, tá. Hoje eu vou focar um pouquinho mais aqui no dólar, a gente vai fazer um replay no dólar, na última vez a gente fez no índice, tá. No 6p, o que que mudou no 6p, gente, tá, agora vem a cereja do bolo que antes a gente não tinha entradas, por exemplo, nesse padrão aqui. Agora a gente tem, ó, é um padrão de 3, isso aqui é um padrão, tá, gente? Isso aqui não foge do que eu já tinha falado. Só que em alguns casos, como ele ficava muito fora da banda, a gente não pegava e o preço ia. E era bem no momento que, que realmente ele tinha força pra ir, né, então o que que eu fiz? Na banda de bolo eu fiquei fazendo backtest, tá, eu não vou passar uma coisa pra vocês antes de testar, tá. Então, o desvio, muita atenção, tem aluno que deixa 2 aqui, o desvio da banda de bolo padrão vem 2, tem que botar 0,75. Aqui antes tava 16, o Alice Wilder, tá, então agora é exponencial e 17. Única coisa que mudou, gente, tá, única coisa que mudou aí, deixa eu só aceitar aí a galera que tá chegando. Ó, já tem 13 pessoas aí, ó, primeira mentoria que tem mais gente, tá. Sejam todos bem-vindos que acabaram de chegar, tá, gente? Eu tô tocando a ficha aqui, tá, nas configurações. O que passou, passou, depois você olha lá na plataforma, tá bom? Por isso que é importante estar exatamente no horário, tá. Ok, tá, na banda de bolo e grau que mudou, a linha do meio eu botei tracejado. Isso é frufru. O que que acontece agora, tá, o que que eu tava percebendo? Que com a regra de cor Holy Power, que é o que tinha antes, a gente tava perdendo algumas entradas muito boas, que o box ficava branco. E eu não gosto de entrar quando o box tá branco, tá. Só que, quando eu olho e coloco a Holy Flux, ela tá ok e ela tava dando as entradas, tá. Então eu percebi esse pequeno detalhe e eu só tô mais usando a Holy Flux nos box, tá. Holy Flux nos box, aqui, ó, tá. Pra a gente não perder mais nenhuma entrada boa, ok. Tem algumas entradas que nem aqui, ó, isso aqui é um padrão, correto. Só que aqui daí entra a divergência, tá. É isso que eu quero mostrar pra vocês. É isso que vocês vão virar, realmente, a chave de parar de comprar lá em cima, no final do movimento. Porque já entrou numa região de divergência. Isso aqui é legal demais, gente. Isso aqui vai fazer vocês parar de operar, operar, operar. E vocês vão operar no melhor momento, tá. Tudo isso aqui, junto, cara, é muito bom. Eu vou ensinar, depois vou dar uma base teórica pra vocês disso, tá. Então, aqui no movimento também, se você parar pra perceber, não tem mais a banda de Bolliger, né. Tem a nossa Holy Nuvem, ok. A Holy Nuvem, tá. E eu vou editar as propriedades só pra você ver rapidinho o que que tem na Holy Nuvem. Nos parâmetros, é uma média de 17, uma de 50 e uma de 100, tá. Ô, Cris, antes não era de 21 aqui? Sim, era de 21. Eu botei a de 50 porque vocês vão ver a mágica acontecer, tá. O que que acontece? Eu já vou dar um insight aqui. Toda vez que a média de 50, ela é rompida e é confirmado o rompimento dela, ali é que tá o pivô, tá. Olha aqui, ó. A média de 50 é essa central do meio, tá vendo. Ó, pá, pum. Não rompeu, voltou. Rompeu agora, voltou. Aqui, ó. Tá aqui o pivô, tá. Óbvio que se voltar demais aqui, de novo rasgado, a gente tem que tomar cuidado, tá. Voltou pra dentro. Isso aqui é uma lógica, né. Então, olha aqui onde é que tava a minha linha. Ó, exatamente aqui nesse pivô. Aqui era pra ser um pivô, porém não confirmou, né. Ele voltou, tá vendo. Ó, pá, 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 pá. Deveria de estar assim, ó. O movimento deveria ter feito isso aqui, ó. Deveria ter feito isso aqui, pá, pum. Mas não fez. Ele voltou pra baixo de novo. Lembra? Isso aqui é uma teoria que eu já passei, tá. Se voltou pra baixo, já era, tá. Mas não confirmou esse cara aqui. Agora ele veio pra baixo. Ele veio aqui e foi, voltou. Tá aqui o pivô, ó. Aqui é assim que a gente coloca a linha do pivô, que era onde tava antes. Eu vou dar um Ctrl Z só pra você ver. Ó, viu. Tava ali antes. E aqui foi a partir desse momento que o dólar disparou, tá. Então aqui na própria nuvem tem a Rolifluxo no fundo dela, tá. Antes até tava no fundo do gráfico. Mas eu só botei aqui, porque senão machuca muito a minha visão. Então, se você quiser botar pro fundo do gráfico, beleza. Propriedade da Rolifluxo, tá. Colorir somente o fundo. Aí, ó. Só que pra mim machuca muito a minha visão. Então, quanto menos machucar a minha visão, melhor. Tá. Aí eu vou colocar aqui somente o indicador. Tá. Beleza. Tudo certo até aqui, gente. Se tiver alguma dúvida, eu paro e volto e explico. Óbvio que depois eu vou fazer aulas de atualizações operacionais, tá, gente. Do que mudou. Eu vou compartilhar de novo a tela com vocês e tudo mais, tá. Fica bem tranquilo. Bom. Oi, pode falar. Bom dia, tudo bem? Tudo bom? Só pra tirar dúvida, no índice a gente também vai trocar a banda pela nuvem. Pela nuvem. No mesmo parâmetro que você passou aí agora. Exato. Tanto pra índice e pra dólar, a configuração ela é a mesma. Só o que muda é o tempo gráfico, né. O layout em si é exatamente igual. Ah, tá certo. Obrigada. Tá. Valeu. Nove range, tá. No dólar 6p. E aqui embaixo, agora, agora entra algo que vocês de repente vão me xingar. Cris, mas a gente tava no nove range aqui também, Cris. Que tava sendo bom. Mas, gente, eu parei pra perceber. E ele ainda tem ruído. E eu não gosto de coisa com ruído. De eu entrar e o negócio ficar salpicando aqui, salpicando. Pá, não, eu quero entrar e o negócio andar, ó. Quais são os gatilhos melhores? Porque tem muito martelinho, tem muito, ó. Tem muito martelinho. Ó, aqui tem, ó. Aqui tem uma estrelinha, mas foi um stop, entendeu? Então, o 8p, ele vem pra filtrar. Tá. O 8p, ele é muito bom. Aqui embaixo, depois eu posso mostrar pra vocês. Tinha divergência. Tá. O preço tava caindo, mas o IFR estava subindo. Tá. Então, aqui já não existe mais venda. É aquela teoria que eu falo. Pegou uma venda, duas vendas, terceira, você vai ter que pensar. Porque sempre foi pensado nisso. Porque quanto mais pra baixo, mais fácil eu vou tá vendendo contra um fundo. Né. Deixa eu ver se tem alguém pra mim aceitar. Vocês tão aceitando o pessoal que tá chegando aí, gente? Eu acho que sim, né? Eu aceitei. O pessoal que chegou aqui tava esperando. Tá, beleza. Vocês podem aceitar, tá, gente? Porque daí até me ajudam a eu continuar a aula. Tem uma evolução legal na aula, tá? Se eu parar pra aceitar toda hora, vai ficar complicado. Tá. Então, eu só opero mais gráfico de pontos, cara. Tá. Então, isso vai uma lição pra vocês também. Tá. Misturar muita coisa também não dá. Tá. Ah, eu opero range de pontos. Nossa, cara. É muita coisa pra você pensar, entendeu? A não ser que você tenha 3, 5, 10 telas na sua... E você já tá acostumado com isso. Mas eu quero focar. Quanto mais você foca, mais bom você fica naquilo que você faz. Tá. Então, o gráfico de pontos é o meu core. É o meu chão. E olha só. Tá. Aqui era um pré-rompimento, tá? Ó. Aqui foi um rompimento e tal. Quem pegou uma compra, de repente, aqui nesse gatilho aqui, ó. Ó. Opa. Deixa eu voltar a minha linha. Ó. Tá vendo a linha do pivô aqui? Que é essa aqui que eu mostrei há pouco. Tá. Olha só. Quem pegou nesse cara aqui não tocou na banda. Quanto mais próximo dessa primeira média aqui, o gatilho tocar, melhor. Se você quer pegar a operação aqui embaixo no gráfico de pontos. Tá. O que tocou e chegou mais próximo foi esse cara. Esse aqui. Tá. Então, a entrada estaria aqui, aqui embaixo. Só que assim, ó. No gráfico de pontos, 8p, eu já falei isso, tá? Eu gosto de pegar no meio do box. Ou seja, essa primeira operação eu nem entrei. Agora, nessa primeira, nessa que eu entrei, peguei meus 8 pontos. Nessa eu botei no meio. Só que em alguns casos, gente, quando o preço já está, já está legal, tá? Nesse caso aqui, era aquela primeira operação. Será que realmente vai ser um rompimento? Será que não vai voltar e tal? Então, se você tá com dúvida, bota no meio do box a operação e um stopzinho menor. Aqui, é aquele padrão de dois, né? Dos dois irmãos, tá? Sem muito pavio. Também é de se desconfiar. Então, entra. Quando você não tá tão confiante e não tem um pavio bom, tá? Ó, outra dica. Vai anotando, tá? Você entra no meio, tá? Ó, dá um stop de 5 pontinhos, tá? Pra pegar 10. É um 2 pra 1 barbada, tá? Agora sim, vem um outro 2 irmão aqui. O cenário tá tudo ok. Você pode pegar no rompimento, botar um stop aqui de 5 pontos e meio, tá? Se você quiser. Ou se você tem mais caixa, né? Caxê, né? Que se diz grana. Pra aguentar um stop de 8 pontos. Aí você coloca ali. Mas eu não faço, tá? Daí eu não faço. Tá bom? Aqui, ó. Um outro. Lá em cima, ó. Basicamente dá um 1,5, 2 pra 1 se você pega no rompimento. Pegou no meio do box, cara. Fechou um box aqui, ó. Fechou 4 pontos, 5 pontos aqui. Puxa pro 0 a 0, tá bom? Certo? Podem aceitar aí. Aceitei já. Beleza? O gráfico bom pra operar mesmo é o 6P, tá? Ó. Comprinha aqui. Tem que entender aqui também, né? A linha do pivô, né? Ó, tá tudo ok aqui. A linha do pivô já tava aqui pra baixo, tá? Entendo o seguinte. Aqui rompeu. Voltou. Segurou. Foi. Voltou. Isso aqui nada mais é do que um pivôzinho. Tem que entender se aqui tava... Era realmente o melhor cenário pra se comprar. A linha do pivô tava ok. Ó. Vai seguindo com os fundos, né? Aqui era um fundo. Sentiu o fundo, ó. Pão. Veio a segunda vez no fundo. Sentiu. Deu um padrão de 3 aqui. Aqui é um stop muito curto, gente. Se você pega no meio do box aqui, dá... Cara, dá 2... 2 pontos e meio de stop. Ou se você quer ser mais cauteloso, bota em 5 pontos. Tá? O técnico é atrás da linha do pivô. Porém, é um stop maior. Tá? Então, andou um box aqui, puxa pro zero. E olha só isso aqui. Tá? E aqui, ó. Tudo contexto bonito, tá? Aí chegou lá em cima. Chegou aqui em cima, ó. Daí, agora eu quero entrar no tema de hoje também, tá? Chegou lá em cima, ó. Lá em cima. Olha aqui. Ó. Se fez a compra aqui, tomou stop. Se fez a compra aqui, tomou stop. Tá bom? Pessoal que tá entrando, por favor. Se não vai falar, desliga o áudio pra não atrapalhar, tá? Só ativar o mudo, hein? Deixa eu ativar aqui. Não, eu não posso. Beleza, eu ativei o mudo. Aqui em cima. 15h53. Olha lá. Olha lá o EFR. Aqui, ó. As 15h44, eu já sabia que ele tava numa região sobrecomprada. Tá? Ó, é 70h30, tá? Tem gente que usa 80h20, mas eu acompanho um canal lá que é a Academia Alta Renda. Os caras usam 70h30, tá? E esses caras são os caras mais bons, assim, tá? Pra tá se falando sobre divergência e tudo mais. Eles operam full, só isso, tá? Então, a partir de agora, quando vim aqui nessa região mais próxima aqui, ó. Ó, tocou aqui pra dentro, cara. A gente já sabe que vai ter uma divergência. Principalmente aqui, ó. Se vocês estão vendo, tem um topo. Um topo menor que o outro. Agora eu vou começar a entrar nessa parte da minha visão de o que que eu entendo sobre divergência. Daí, se tiver um aluno, que nem eu falei lá no grupo. Vamos fazer uma aula sobre divergência? Vamos. Daí, depois, eu vou abrir pra quem quiser fazer a sua explicação, né? E quiser compartilhar a tela ali, tá? Fica bem à vontade depois, quando eu abrir, pra você que já opera divergência, quiser explicar também um pouquinho, pra gente aprender junto, tá? Certo? E daí, aqui, ó. 15,53. Olha só como aqui ele não passa mais, ele não se desenvolve. Só que é aquilo que eu sempre falo, cara, ó. Ó, eu sempre falei isso, tá? Só que eu sempre tive a teoria de onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, A, B, C. E é bem aqui aonde começam as divergências, tá? É sempre lá no final. Por que você vai comprar no final do movimento? Se você tá no final do movimento, você não faz mais nada, cara. Perder o trem, não pega ele atrasado. Né? Não pega o trem atrasado, que você vai se ferrar, tá? Agora o IFR vem pra te ajudar. Agora o que que eu posso fazer se você quer comprar aqui? Beleza, cara. Tá por você. Essa teoria de onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, A, B, C, eu já tinha falado. Você só vai pegar uma e duas compras numa tendência de alta. Uma, duas vendas numa tendência de venda. Beleza? A terceira, a quarta compra já fica complicado. Você já tá entrando num movimento muito esticado. Primeiro, você tá entrando em ondas corretivas, tá? E terceiro, você tá entrando em divergência. O preço vai descer, ele vai fazer o respiro. Ah, ele quer andar depois de novo? Não sei, cara. Não sei se o preço quer andar. O importante é que eu pegue no começo do movimento. Sempre nessa virada de banda aqui, ó. De banda que eu falo, é essa nossa leitura do gráfico do movimento. Onde é que é o começo do movimento aqui, gente? É aqui? Não, né? O começo é aqui, aqui. Aqui, aqui. Não lá em cima mais, ó. Não lá em cima mais. Entendeu? Pô, e agora se eu sei que tem uma divergência aqui, ó. O MACD aqui me falando. Que é aquele Holy MacD lá, o MACD Intraday que eu compartilhei essa semana lá no grupo, tá? Que daí eu vou compartilhar de novo com vocês depois, tá? Eu vou ensinar vocês a colocar aqui depois. Se eu sei que aqui tem uma divergência, por que que se eu ver um padrão de três aqui, eu vou comprar? Se já era, acabou o movimento de compra. Ele tem que revalidar todos os indicadores de novo pra ser uma compra de novo, tá? E agora vem uma outra pergunta. Se você fez uma compra, duas compras com sucesso, por que você vai operar nesse dia de novo? Não precisa, tá? O mercado é todo dia, gente. É todo dia mercado, tá? Você tem que fazer o seu todo dia. Faz o seu todo dia. Você não vai operar o dia todo. Você tem que fazer o seu todo dia. Entendeu? Peguei uma operação aqui, cara. Fiz parcial, puxei pro zero. E tô caminhando com o preço lá e zerei aqui em cima. Vou inventar de comprar aqui de novo. Por que, cara? Você tá pegando um preço ruim. Bem ruim, tá? Beleza? Agora eu só vou abrir uma janela aqui, gente. Um outro novo gráfico. Só pra passar um pouquinho dessa lógica de divergência aqui. Eu tenho um layout aqui que é só pra teste mesmo. Eu vou colocar um gráfico, sei lá, cinco minutos, tá? Só pra explicar pra vocês um pouquinho sobre a divergência, tá? Que é a minha explicação do que eu sei de divergência, tá bom? O preço, ele se desenvolve em topo e fundo ascendente, tá? E daí, daqui a pouco, ele tá se desenvolvendo muito lá pra cima. Que é o que a gente acabou... A gente saiu dessa teoria de estar aí muito esticado. Aqui ele tá se desenvolvendo ainda pra cima. Só que do nada ele começa a pá, 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 cair. Ué, mas não tava numa tendência de alta? Sim. Mas aqui nesse ponto, existia uma divergência e a gente nem sabia, tá? Por quê? Porque o EFR, que é o índice de força relativo, tá? Ele vai cantar a pedra pra gente, tá? Ele vai tá aqui, a gente tem a região de 70 e a de 30, tá? Nesse exemplo de compra aqui, ele vai tá entrando nessa região. Ou seja, cancela-se as compras, tá? A gente não vai mais comprar. E agora ele vai começar a fazer isso aqui, ó. Vai fazer topo e fundo. Mas na verdade você foca mais nos topos, né? Aqui em cima ele vai tá fazendo topos ascendentes. Aqui em cima. Ele vai tá indo pra cima ainda, mas o EFR vai tá descendo. Isso é divergência de alta, tá? E a partir desse momento que a gente identificar isso aqui, a gente não vai mais entrar comprado. Tá? E aí existe mais pra frente, que eu ainda tô me adaptando a fazer operações contra a tendência principal encontrando divergências, tá? Daí isso depois, mais pra um... Daqui a um mês, dois meses, eu vou tá ensinando pra vocês. Mas o que eu quero agora, de primeiro momento, é ensinar vocês a ler essa divergência. Pra depois você saber operar. Não adianta eu ensinar a divergência e operar. Divergência, entendeu? Você precisa primeiro ficar bom em ler a divergência. Tá? E unificar isso com o operacional, beleza? Tá? Agora numa divergência de compra, Cris. Tem a linha de 70, de venda no caso, e tem a linha de 30, tá? O preço tá caindo, 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 caindo. E aqui ele começa a fazer fundos. Isso aqui é um desenho lindo, tá, gente? Nem sempre ele faz isso. Ó, fundo menor, né? Isso aqui é tendência de baixa, nítido. Só que aqui no FR, ele caiu pra cá. Ele caiu já na região de 30, ou na região de 20, se você quiser colocar, né? E tem a região de 80 também. Enfim, é a região, tá, gente? Ele cai aqui, ele começa a fazer isso aqui, pra cima. E aqui o preço tá fazendo pra baixo. Isso é uma divergência de baixa, tá? O preço tá fazendo fundos mais baixos que os outros, porém o EFE tá fazendo isso aqui, tá? Fundos mais altos. Ou seja, nessa região, eu tenho uma divergência de venda. Ou seja, aqui eu paro, eu paro de vender. Eu não vendo mais, tá? Chegou. Eu encerro posições aí também, tá? Se você tá carregando a posição, se você é um trader, né? Que faz isso, tá? Eu busco meus alvos e tá tudo certo, tá? Mas tem gente que busca alvo mais longo. Que faz posição, que vai montando posição, tá? Enfim. É lá que você vai finalizar a sua posição. Porque, pô, você tem divergência. Porque eu vou ficar comendo mosca e vou acreditar que a divergência é falsa, né? Pode falar, Alexandre. Tá com a mão levantada? Quer falar aí, Alexandre? Tá com a mão levantada? É... Tá escutando, Cris? Ô, Fábio, tudo bem? Tô. Bom. É que eu vi o microfone dele, tá mutado. Ah, tá. Peraí. E bom dia a todos, hein? Bom dia. Cara, princípio, eu acho que é lá do lado dele, tá? Do meu lado aqui, eu não... Eu não consigo. Vê se ele não escreveu no chat alguma coisa. Tem uma mensagem lá. Ah, tá. Configuração do IFR eu já vou passar, tá? Ele quer saber a configuração do IFR. Aqui eu já vou botar. Beleza? Ó, inserir indicador. E IFR, tá? Índice de força relativo. RSI, tá? Não é esse estocástico maluco aqui, não, tá? É isso aqui. Insere lá no gráfico. Ok. Tá? Ele já pegou a minha configuração aqui, ó. Do 70. O que que eu fiz, tá? Eu vou deletar só pra vocês verem. Eu pego essa ferramenta de canal aqui, ó. É aquela mesma de canal que eu uso pro... Pro ADX lá, tá? E eu coloco aqui, tá? E eu só venho aqui e ajusto ela. A posição aqui eu coloco 200. E o preço aqui eu coloco 70. Bem rapidinho. Só pra vocês verem. Preenchimento. Agora é frufru, tá, gente? Cada um coloca de uma cor que quer, tá? Outra coisa que eu faço, extensão pra esquerda, né? Ok. E aqui o botão direito. Travar o objeto. Travar isso tudo. Beleza? Agora eu dou um CTRL C e CTRL V. E vou ali e edito. E só coloco aqui. Menos 200. 30. 30. Aparência eu coloco verde. Preenchimento eu coloco verde. Tá aí. Prontinho. Barbada. Olha só, como aqui já não se desenvolveu mais. Daqui pra cima não se desenvolveu mais numa tendência forte. Por quê? Olha aqui o FR, ó. Deixa eu passar a configuração aqui. Óbvio que a gente tá num gráfico de 5 minutos, tá, gente? Que funciona demais. Isso aqui, operar em gráfico em minuto, beleza. A divergência. Lá o pessoal da Academia Alta Renda faz isso. Tá? Eles operam em gráfico que andam em chique. Com outras coisas deles lá também, né? Umas coisas mais avançadas. Mas, cara, só isso aqui que os caras ensinam. Olha aqui, ó. Por que que o preço parou de descer e voltou a subir? Olha aqui. Nessa região. O que que tinha? Tocou na região do 30, tá? E agora começa a fazer fundo maior. Ou seja, tá pra cima. Tá? Ele tocou aqui. Fica atento. Já não é mais hora de vender mais, né? O preço tava vendido. Agora, já era. Encerrou a venda, tá bom? Agora aqui, você... Depois, mais pra frente, eu vou ensinar. Que se validar realmente essa divergência aqui. Agora nós vamos entrar num detalhe. Tá vendo que aqui ele toca e ele continua a subir? Agora tem a sacada do Cris aqui, tá? Que é o que eu descobri. Tá? Tá vendo que em alguns casos ele toca, volta e continua a subir? Tocou, voltou e subiu bastante, tá? É porque essa divergência, ela é falsa. Opa, Cris. Que loucura é essa agora? Divergência falsa? Sim. Eu vou mostrar pra vocês. Botão direito. Inserir indicador. MACD. Eu coloquei ele como role MACD, tá, gente? Insere lá embaixo. Ok. Olha porque que essa aqui, ela era... Olha porque que essa aqui agora, ela era falsa. Ó, exatamente aqui. Aqui. E olha aqui o MACD. Agora, quer ver qual que é a verdadeira? Ó, topo descendo, né? Ok. Ó lá em cima, nessa região. Aqui, ó. MACD entregou. Ele confirma a divergência. Por isso que a gente vai trabalhar com os dois juntos, tá? Eu sei que é um conteúdo mais coisa pro operacional e tal, mas é uma visão profissional, gente. Tá? É uso de ferramenta. Você tem que treinar. Se você não tá confiante pra botar isso em prática na conta real, bota em prática na conta demo. É muito simples essa lógica, gente. Se você não tá confiante em operar em conta real, não opera, vai pra demo, vai pro simulado, faz teste, fica meio ano, um ano, que seja, cara. Tá? O foco aqui não é dinheiro, cara. O foco aqui é em aprender o negócio, como que ele funciona e você pegar uma operação e acertar, pegar e acertar, pegar e acertar e fazer isso um, dois, três anos, pra depois você viver disso aqui, entendeu? Um médico, ele se forma em, sei lá, dez anos, mais cinco anos de estágio. Pensa, gente, aqui em dois, cinco anos a gente tá profissional no negócio, tá? Então, é questão de estudo, é questão de se dedicar. Ah, estou sem áudio também, mas olha que estranho. Deixa eu vir aqui, gente. Configuração. Opções da reunião. Mas se você tá escutando eu... Pois é. Ah, não, não. Não é coisa da reunião, não. Não, é cada um. É problema no usuário. É, no lado de vocês aí, gente. Tá? Sem querer interromper, interrompendo. Pode falar. Não tem como a gente unir esses dois gráficos, porque seria interessante, né? Se a gente conseguisse colocar esse gráfico de cima e embaixo. Porque eu ontem comecei a usar o de baixo aqui, é a melhor coisa do mundo, cara. Ah, sim, esse cara aqui é top demais, cara. Nossa, você acabou com praticamente toda a trend. Você olha se tá apontado tudo pra cima e ele tá verde ou tá vermelho pra cima, você compra. Vermelho não, mas verde, né? E se ele tá vermelho pra baixo, você pode vender que tá de boa também, entendeu? É, esse cara aqui, deixa eu ver só a configuração dele, tá? Óbvio que eu vou ensinar vocês a colocar na trend ela de acordo com o que eu tenho lá. Mas o que eu utilizo aqui? 55, 21, tá? Que é o pessoal alta renda lá, usa 55, 21 no MAC de linha. Aqui eu coloco 12 e 9, tá? Aqui 9, na verdade. 9 e 9, tá? 9 e 9. Ó. Ó, a média longa 55, média curta 21, sinal MAC de 9 e sinal média 9. Eu aplico e dou ok, tá? Agora ele antecipa um pouquinho antes aqui também, aqui em cima ele já antecipa, ó. Só que claro, né gente, sexta-feira, fim de dia, 17 horas, ele não tem volume, tá? Também tem essa lógica pra vocês entenderem. Não adianta querer operar divergência quando não tem mais ninguém com grana ali no negócio. O preço vai ficar salpicando, salpicando não vai descer. Ao contrário de tu pegar uma operação aqui, sei lá, 9 da manhã, aqui em cima também tinha uma divergência. Ó, se você parar pra ver, ó. Ó, cara, olha só, deu duas divergências. Uma, duas. Isso é gráfico de 5 minutos, tá? Deu duas divergências e quem opera isso aqui, cara? Ó, pá, pá. Aqui, ó, o preço não tinha descido ainda, tá vendo? E como o IFR já desce lá pra baixo. E olha aqui o MACD, tá vendo? E o preço nem desceu ainda, cara. Isso aqui é uma antecipação pra você sair vendendo. Só que óbvio, você tem que ter a sua técnica aí em gráfico de minutos se você quiser fazer, tá? Stop lá em cima, busca um 2 pra 1 tranquilo aqui, sei lá, cara. Não sei como é que você vai fazer. O foco, é que nem eu falei, gente, não é ensinar vocês a operarem essa divergência agora. Porque eu ainda também estou me adaptando com divergência, encontrando o melhor timing, o melhor gatilho pra pegar, tá? A ideia aqui é acoplar no operacional, tá? Eu mandei algumas operações minhas essa semana ali de divergência, cara. E realmente, por eu ser amador em divergência, eu ainda estou sendo, cara, assim ó, 80% de acerto. 85, digamos. De todas as operações que eu fiz. E nenhuma com calor, gente. Nenhuma com calor. Isso que é o mais louco de divergência, tá? Até aqui está tudo certo, gente. Alguém quer tirar alguma dúvida? Divergência, entendeu? Que quando chegar na região de 70% ou 80%, enfim, cada um usa como quer, ou 20% aqui. Eu prefiro 30% e 70%, tá? Beleza? Não é porque o pessoal da Academia Alta Renda tem lá. É porque realmente eu testei os dois, tá? E eu prefiro o 30% e o 70%, tá? Chegou aqui, já não é mais pra comprar, gente. Olha aqui, ó, chegou aqui embaixo, já não é mais pra vender. Eu preciso falar alguma coisa pra vocês? Não precisa? Ó. Cris, se a gente conseguisse colocar uma regra de coloração que nem os outros que ficam vermelho e verde, seria top, hein? Com base nisso aqui? É. Cara, a gente pode conversar. Se tem algum aluno que consegue desenvolver essa bagaça aqui, cara, isso aqui precisa desenvolver, né? Ah, chegou na região... É umas regrinhas, né? É umas regrinhas. Chegou na de 30%, fez um fundo maior que o outro e o MACD tá pra baixo e tá verde, ok, compra. Daí ele faz uma regra de cor de compra. Vai, isso aí seria top. Eu digo mais pra colocar cor mesmo. Atingiu a região verde, fica verde. Entendeu? Acende verde. Não, não, eu digo aqui em cima mesmo, no IFR. Quando ele atingir ali, que ele estiver na zona verde, que não pode vender ou não pode comprar, ele já fica aceso, entendeu? Pior que esse indicador aqui não é meu e eu acho que, cara, eu não lembro de onde é que eu peguei ele. Ele não é código aberto, então se eu pedir pra alguém programar, a pessoa vai ter que encontrar. Ah, óbvio, que aqui, né, aqui tem os parâmetros, aqui é só pegar e botar um outro MACD do lado, quer ver só? Mas deve achar com código aberto, com certeza deve. MACD histograma, insere, ok. Ó, eu vou botar os parâmetros ali. É, 55. Já não tem todos. É, não tem todos. Tá vendo? Mas é parecidinho, ó, tá vendo? É bem parecido, tá vendo? Agora, sei lá, isso aqui deve ser uma média de 9, cara. Vamos lá, inserir em média. Põe uma regra de coloração aí. 9 exponencial. Ó aí, ó, tá, pegamos aqui, tá pronto, entendeu? É só criar a regra de cor agora, em cima disso aqui. Joga uma que tenha pronta aí, uma, só pra ver o que já acontece. A rolo e fluxo, né? É, tem que ser aquela que é só duas cores, eu não lembro o nome dela. Não vi, filho. É do MACD, não é? Não é do MACD? Ah, aquele rolo e CD, esse aqui. Rolo e CD, será? Aí, ó. Quase. Aqui, ó. Quase igual, né? Quase, quase. Sem ajuste. Mas aqui é o rolo e CD, né? Por exemplo, aqui em cima, ó. Agora vamos lá. Vamos brincar, né? Ó, a gente tá montando outro operacional já, pessoal. Já, já tamo bem fora do que... Mas enfim, é isso aí. É, a aula flui assim, dessa forma. Ó. Tirei a cor. Vou botar agora o rolo e CD aqui. Se eu quiser. Tá aí, ó. Tá aqui o meu ponto de compra. Tá aqui o meu ponto de venda. Claro, que tem que validar aqui a divergência, que nem eu mostrei até agora. Entendeu? Basicamente é isso. Ó, e aqui essa regra, cara. No gráfico de minuto, né, cara. E é isso aí, gente. Isso é divergência. Alguém entendeu isso aí, gente? O que é divergência? Já, a divergência é quando o preço cai ou sobe e, na verdade, ele tá subindo ou descendo. Ao contrário. É, aqui que nem... Aqui, ó. Aqui, o IFR, que é um índice de força do preço, né? Ele já tá entregando que não tem força. E daí, muitas vezes, lá em cima, o preço vai continuar fazendo topo. E daí é pegadinha do malandro, né? Eu percebi isso ontem. O candle tá verde, tá subindo. Tá bem devagar ele subindo, mas, na verdade, o gráfico aí do MACD já tá vermelho e descendo. Ou seja, ele tá perdendo a força e não tem mais gente querendo comprar. Sim. É? É isso aí. E só tem gente vendendo. E daí, dali um pouco, se você bobear, cai dois quentos pra baixo. Bum, pronto. Já era. Sim. Matou a tua operação. Uhum. É, daí vai... Ontem matou a pau. Isso aí, matou a pau. Eu não errei uma entrada ontem. Nenhuma. Nenhuma entrada ontem. Olha só esse aqui, cara. Aqui é o ponto de compra. Olha só que louco isso aqui. Aqui, ó. Divergência, ponto de venda. Desculpa, gente. Minha filha tá no quarto. Ô, filha. Não pode. Não pode gritar. O papai tá em aula. Tá? Vamos lá. Beleza, gente? Vamos agora entender como que coloca esse troço aí, ó. Nosso operacional. Pra gente parar de... A gente pegar mais um Fini, né? Esse MACD entra junto. Se a gente quiser ir fazer, tirar ele fora e fazer ele que nem eu acabei de fazer ali. Beleza. Mas eu vou deixar ele aqui. Ele já tá prontinho. Pra quê que ficar se matando de configurar? Né? Como é que eu coloco aqui na Trend? Eu vou abrir ela maior. Tá? E... Basicamente, cara. É só botar o direito. Inserir indicador IFR. RSI. Como a gente fez? Insere lá na Trend. E daí, aqui, vai ser aquele MACD que eu passei pra vocês, o nome. Você procura o indicador. No meu caso, eu coloquei como role CD. Insere lá no gráfico. Agora, a configuração deles aqui, ó. Cris, você mudou seu microfone. Tá sem áudio, Cris. Opa! Oi, gente. Repete aí a... Repete. Tá, vamos lá. Ó, pra colocar no... Pra colocar os dois indicadores na Trend, tá? Botão direito. Inserir indicador. Vai aqui em IFR, como a gente fez na outra tela, tá? Insere. Agora, você procura o MACD que você baixou lá do Telegram, ou o que eu vou compartilhar nas próximas aulas ali, de atualização. Role MACD e bota lá embaixo também. Tá? A sequência é isso aqui. O ADX lá em cima, né? O ADX nem mais nem menos. O Didi. Esse cara aqui, ó. Que é o que eu vou tá analisando, tá? Nesses próximos dias. Ele basicamente faz o... Hã? Ele não serviu mais de nada. Sim, porque ele tá fazendo o mesmo serviço desse outro MACD linha aqui também. É. Tá? E o de baixo lá também mostra, o MACD lá de baixo mostra certinho a hora que tá entrando e saindo. Sim. Ele basicamente, ele mata esses dois aqui, né? É, os de linha eu deixei. Eu tirei o indicador e tirei esse primeiro aí. Esse aqui, né? Isso. Os três de linha eu deixei porque ele mostra a força pra onde ela tá indo. Se ela tá tendo pra descer, pra subir, ajudou bastante. Muito, 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 muito. É, que nem aqui, ó. Já tem aqui a falha de força e aqui ele virou realmente, né? Louco, né, cara? Olha só a divergência aqui, ó. Pelo indicador, né? Também. E outro sinal de divergência, gente, é quando o ADX ele começa a cair e ele vem pra baixo. Quando ele vem pra baixo, é uma baita divergência que tem também no preço. Tá? Não preciso fazer o MACD e fazer linha aqui porque essa própria média de 9 exponencial já faz esse serviço pra mim. Tá caindo, tem divergência de compra. Tá subindo, tem divergência de venda. Barbada. Não tem muito o que falar, tá? Qual que é a configuração aqui? É a mesma que eu passei antes. Tá? Ó, 55, 21, 9 e 9. Beleza? Agora, aqui o IFR, tá? Eu vou abrir maior ele aqui só pra vocês verem. É um 9 clássico, tá? 9 clássico. Tem gente que usa o 14, mas eu gostei do 9. A aparência aqui, branco, 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 ok. Tá? Aqui, olha só como é louco, né, cara? Olha só. Pega e olha tudo aqui, né, cara? Bah, mas tá vendido a trend, tá vendido. Olha lá o IFR acusando, ó. E o MACD aqui embaixo. E se tu não olhar no gráfico lá, no gráfico de compra e venda, tu vai ver que provavelmente ele tá subindo. Ou descendo. Foi bem aqui, ó. Ele vai te mostrar e falar assim, olha, pode comprar à vontade aí que tá de boa. Aqui, ó. Foi bem aqui, às 11h40, tá? Essa divergência aqui, ó. O MACD aqui, ele confirmou, tá? Eu ainda, assim, ó, pessoal, eu ainda vou fazer um filtro nesses três caras. O que esses três são mais importantes? Esse aqui já é certo que eu vou deixar na minha tela, tá? Mas um desses dois eu vou acabar removendo, tá? Muito provavelmente eu vou tirar esse cara daqui. Tá? Porque não adianta ter duas coisas me falando a mesma coisa, tá? Ó, esse até aqui, ó, olha só esse aqui, ó. Eu vou acabar até tirando esse cara aqui. Porque ele me fala a mesma coisa que esse aqui de baixo, ó. O linha, ele demora um pouquinho mais, né? O linha, ele pega a linha zero, né? Passou da linha zero, daí que ele cruza, né? É assim que ele funciona. Mas aqui, esse MACD, ele já te diz que, cara, acabou a força de venda. Já era. Entendeu? Então, vai ficar assim a trend, tá? O de linha. Vou botar um pouquinho mais pra cima aqui. E a gente passa um replay e a gente faz junto uma análise, tá? Não é que, ah, vai operar? Se der a operação, a gente vai operar. Mas vamos fazer a análise só pra ver como é que funciona, tá? Não adianta eu passar teoria, 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 né? E eu não botar aqui em prática, tá bom? Alguém quer falar algum dia do dólar, hein? Os últimos três dias foi ótimo. É, daí é barbado operar o dia ótimo, né? A cada pegada que eu vou falar pra você, ontem deu pegada de 18 pontos, cara. É, cara. Olha só isso aqui, ó, no dólar, no 8p, né? Na quinta-feira, eu acho, né? Stopzinho, 4.5, caraca. Beleza. Foi 21 pontos. Vamos pegar o sorteador aqui, gente. É tudo uma questão de ter paciência, tá? Se você vem de um operacional que é scalp, cara, você tá ferrado. Até você quebrar toda aquela... Como é que eu posso falar? Você tá cauterizado, né? Você tem que descauterizar. Quem é que quer falar ali e tá com a mão levantada? Pode falar, gente. Abre o áudio e fala. É, só vou falar, Cris, que eu preciso ir. Depois eu vou assistir a aula bem certinho. Qualquer coisa a gente vai discutindo durante a semana. Um abraço aí pra todo mundo. Um abraço, valeu. Tchau, tchau. Ô, Fabiano, pode falar. Não quer falar? Bom dia, Cris. Bom dia. Desculpa. Prova de minha câmera aqui pra ficar. Mas, pessoal, só um minutinho, que eu vou ajustar aqui. Ah, tá pegando uma outra câmera aqui. Vamos. Já apareceu? Tá, tem um rosto aí. Tá. 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 Opa. O Cris. Oi. Desculpa, interrompei o Fabiano. Você poderia só mostrar a tela do índice? Posso, sim. Inclusive... No índice lá, eu tô travado numa operação no replay, gente. Eu tava fazendo os testes de divergência, ó. E fechei o gráfico e deixei ela presa ali, ó. Tô positivo aqui. Basicamente, essa aqui, ó. É, foi a Lúcia ou a Glaze que me chamou? É a Léo. Ah, Léo. Aqui, ó. Eu tô operando 15P, tá, gente? Ainda bem que tu pediu também, porque no 15P aqui, ó. Ele é um... Quanto maior o P, mais filtro tem, né, gente? Mais limpo fica, tá? Então, 15P eu tô gostando bastante por causa da regra que a gente mudou. Acabou mudando também, tá? Então, mesma coisa. 15P aqui, tá? Na Trend, né? A Trend mudou. Antes era 21R, tá? Eu deixei... Pode colocar o 21R se quiser também, tá bom? 21R, tá? Que é muito bom também. Mas o 15P eu... Particularmente eu gostei. Ou o 15R, né? Que ele faz quase a mesma coisa que o 15P, tá? Mas eu tô colocando o 15P porque ele filtra esse gráfico aqui pra mim também. E lá no gráfico maior, olha que operação linda, cara. Mas ele vai dar diferença também ali no indicador novo ali do MACD, né? Se mudar pra pontos. Então, deixa tudo pontos. Coloca mais o R na Trend? Aqui é a 15R, né? O único lugar que ficou o Range foi o movimento, né? O movimento. Uhum. Mas o gráfico e a Trend, então, você acha que é melhor deixar no pontos, né? E não deixar no Range. Isso aí. Isso aí. No Range, eu nunca coloquei no Range a Trend. Se eu não me engano, eu nunca coloquei no... O único que eu gosto é o 21R, tá? E o 15P. É, não. É Range. Eu que falei errado. É Range. RENCO. RENCO. De RENCO, é. Não. O RENCO aqui, o 21P, é sensacional, tá? É muito bom. Tá? Olha a divergência aqui embaixo. Aí ele vai ser compatível com o pontos? Você acha melhor deixar pontos e pontos? Pode deixar pontos e pontos. É assim que eu tô usando nas últimas semanas, tá? 15P, ó. É, é isso que eu entendi. Entender a compatibilidade deles ali entre si. Não, na questão não é isso, né? A questão é encontrar o timing certo pra pegar a força que é compatível com o gráfico que tu tá operando, né? O 15P e o 21R são os melhores. Aí vocês vão definir, ah, eu quero ou não? Eu vou ficar no 21R. É um pouquinho, um pouquinho melhor e tal. Até ele faz uns movimentos mais bonitos, blá, 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 né? Tá vendo que aqui deu venda, mas aqui não tinha oportunidade de venda, entendeu? Aham. Tá. Mas pode deixar. Vamos voltar lá pro dólar, lá? Ô, Fabiano, tu queria falar? Pode falar. Tudo bem, Cris? Tudo bom? Eu tinha manifestado lá no grupo, eu já espero divergência há um tempinho, né? E é assim, costumo dizer que ela é muito boa quando ela funciona. Olha! E ela é muito boa no mercado que não tem muita volatilidade. Se o mercado, por exemplo, pegar a tendência, ele vai seguir a tendência e o indicador vai sempre indicar a divergência. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Portanto, numa tendência de alta, ele vai subir, 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 e você sempre vai ver divergência. E se você ficar... Viesado, né? E sempre entrar na divergência, você sempre vai levar pra trás. Ah, não. Isso sim. É tanto... Isso aí eu já tinha percebido, né? É. O que que eu criei como critério, né? Pra eu entrar na divergência. Primeiro, divergência em tempos gráficos maiores. E a divergência, ela é só... É boa quando ela acontece em pontos específicos do gráfico. Por exemplo, aquela região que virou um grande suporte, uma grande resistência. Se ali acontecia a divergência, ali pra mim é um ponto de entrada. Sim. Entendeu? É algo que... Aí o que que eu faço? Num tempo gráfico maior, eu marco lá os pontos, né? De suporte e resistência, né? Os pontos que o preço geralmente tende a respeitar. E nesses pontos, quando acontece a divergência, aí eu entro. Entendeu? Aí o que que eu faço? Aí eu vou com um tempo gráfico menor, e lá a divergência... Aí é outro conceito, né? Aí lá no tempo gráfico menor, virou uma convergência, e na convergência eu entro. Uhum. Legal. Porque aí o preço e o indicador, eles passam a mostrar o mesmo movimento. Aí lá no tempo menor, aí eu entro. Uhum. Legal. Qual o tempo gráfico do maior que tu usa? Ajuda a filtrar, né? Pra você não ficar entrando em tudo que é divergência. Uhum. Entendeu? Que nem você tinha mostrado ali no dólar, né? Teve um período que ele ficou subindo, 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 e o IFR estava indicando divergência. Aí se você ficar entrando em tudo que é um padrão que você achar aqui, que é, tá vendo? Você entra, aí ele volta a subir, ele volta a subir, ele volta a subir. Sim, mas daí eu também percebi essa mesma coisa, tá? Até foi bem rápido essa percepção que eu tive, igual o que tu falou, tá? Pô, mas tem uma divergência aqui, o bagulho subiu. Tem aqui de novo, subiu. Opa, agora já tem um topo aqui, beleza. Será que vale? Vale por causa desse McD agora. Entendeu? Então, aí eu espero a convergência, quando o movimento ficar no mesmo sentido, o indicador e o preço. Aí é o meu ponto de entrada. Legal. Aí que nem naquela região ali do dólar que você estava vendo, aí eu olho o preço pra trás. Será que aqui ele parava, aqui ele respeitava essa região aí? Entendeu? Sim. Aí eu falo, se aqui, com a região que lá no passado sempre respeitou e tá mostrando divergência, aí, beleza. Legal. Aí eu olho o passado, ah, bacana. Senão, eu ignoro divergência e sempre vou procurar a tendência. Entendeu? Aham. Legal. Sempre não. É, o foco, o foco mesmo é o operacional em si, né? E depois a gente pegar dentro do próprio operacional e eu mostrar pra vocês como operar quando aqui tá dando a divergência. A gente vai encontrar o timing certo. Porque eu já percebi que tá dando bom, cara. Eu tenho que criar as regras ainda. Lembra que o nosso operacional, ele tem regras, né? Ponto de entrada, ponto de saída, padrões, né? Então eu tenho que encontrar isso aí. Eu tenho que encontrar o padrão certo, aonde que nós vamos entrar, aonde nós vamos esconder o scope e aonde vai ser os alvos. Então tudo isso eu vou documentar pra daí depois criar um módulo de divergência e tal, né? Então, a primeira ideia, no começo da aula eu falei, quando tem divergência a gente não vai mais comprar. Olha só a tendência linda aqui. Porém, olha só, o preço não fez mais nada. Não fiz mais nada. Embaçou, né? Então, é isso que eu quero trazer pra vocês aqui agora. Pessoal, agora a gente tem meia hora. 29 minutos pra ser mais exatos pra fazer um replay, tá? Então, eu vou pegar e vou botar do dia 6 ao dia 10. Vou sortear um número aqui, ó. Antes eu acessei o site. Dia 6 ao dia 10, eu vou sortear um número aqui. Vamos ver que dia que vai puxar. Dia 6, tá? Vamos lá, então. Negociação, ferramentas replay. Dia 6. Dia 6 foi segunda-feira. Requisitar. Deixa eu só esconder ele aqui pra baixo. Eu vou olhar o chat aqui porque tem, eu acho que tem alguém falando aqui, gente. Ah, eu sei qual que é o André. Eu até coloquei no gráfico esse dia, cara. Detector de divergência. Cara, isso aqui é loucura, cara. Eu não entendi bulhufas nenhuma, tá? Não entendi nada disso aqui, tá? Então, eu desisti e fui só pro EFR e pro MACD. Mas, enfim, vamos lá. Vamos botar play aqui. Aqui, ó, gente. Lembra que a gente tem esse topo aqui pra ser superado. Agora, agora começa as análises aí, tá? É o operacional em si. Ah, ele apaga a ferramenta. Que beleza. Vamos só colocar uma linha aqui, ó. Uma linha de 70. Vamos botar o pause aqui. Não deixou? Um trocinho chato. Eu não sei porque ele apaga meus estudos. E lá embaixo. No 30. Ah, aqui. Beleza, gente. Play. Ah, eu me esqueci de falar, pessoal, que aqui eu tenho a regra de cor da Holy Momentum, tá? Então, aqui, essa regra, ela é exclusiva do pessoal da comunidade. Quem tem acesso, pode colocar em cima dela aqui, ó. Inserir regra de coloração e propriedades dela. Aí você vai colocar no fundo, tá? Ó, aqui é o EFR, ok? O MACD já tá mostrando divergência. Virando pra compra, né? Esses dois, isso aqui é muito importante, tá, gente? Ó, a leitura agora de tudo, de toda essa, é o resumo da ópera, né? Esses caras aqui, eles vêm sempre mais atrasados. Mas quem puxa esses caras é esses dois de baixo. Eu já fiz essa análise, esses backtest. Quando esses dois caras, eles estão mostrando a divergência, esses aqui, a gente já tem uma antecipação do que vai acontecer. Vai ser compra, vai ser compra, ou vai ser compra, tá? Beleza? Esses dois caras aqui, ó, eu vou fazer a... Eu vou narrar e você vai entender isso aí, tá? Ó, tá vendo como tá bonitinho ali, ó, pra fazer, de repente, uma compra aqui? Só que é muito cedo. É muito cedo pra nós fazer uma compra. Deixa eu pegar aí e botar um pause aqui. Não tá dando compra aqui na Trend, entendeu? Então, aqui eu não faço ainda. Tem que tá dando compra. Ó, minha ordem tá aqui. Vou botar o play. Gente, conforme vai tendo dúvida, vocês também vão fazendo as análises. Vamos lá. Vamos compartilhar aí. A ideia da aula ao vivo é isso. Se fosse só eu falando, eu ia gravar as aulas, tá? Então, a ideia é isso. Você dá a sua opinião também. Ah, o que tá acontecendo agora? Tá? Preço abre em cima do ajuste. Acima do ajuste, né? Ó, temos o ajuste aqui, né? Aqui a gente tem um pivôzinho aqui, ó. Por que que eu coloquei a minha linha aqui, ó? No caso desse pivô aqui, tá vendo? Coloquei aqui. A Trend ainda não tá comprada, tá? Não tá comprada. Essa. 25. Vamos acelerar aqui o replay Botar em 8 Vamos ver o que acontece Está testando ajuste, rompeu o ajuste e você venda Rompeu o ajuste Lá no gráfico maior ele rompeu o ajuste No gráfico de 8p ele rompe Vamos ver se é um rompimento falso Como é que está a trend aqui agora Aqui em cima ela está vendida Mas aqui nesse MACD Ele está mostrando uma divergência O IFR não chegou ainda na região do 30 aqui embaixo Então se for venda O ideal é que ele venha um pouquinho mais para cima Daí ele dê uma venda legal Que vender contra essa região do 30 é complicado também Então é aquela coisa que eu falo Vamos aguardar a melhor oportunidade Rompeu o ajuste A gente não opera a gap A gente opera o cenário Se o cenário está lindo e maravilhoso Eu já mandei algumas entradas logo cedo As 9 horas, 9 e 1 Porque estava perfeito Agora o que eu faço com essa minha linha do pivô Onde é que está o fundo? Está aqui Tem que romper esse fundo aqui Ó, está vendo? Tem que romper Pá, pão, pá Para mim pensar em uma venda E buscar um alvo aqui na mínima Tá? Ó, o MACD está querendo vir aqui O MACD linha está ok Tá? Mas lá em cima ainda não está bonito Está vendo como Cada indicador está falando uma coisa Então quer dizer que Cara, não está legal para fazer alguma coisa Tá? Tem que esperar o cenário estar bonito Ô, Cris Oi Eu pausei, tá? Pode falar Tem óleo Não só a divergência Mas também a convergência Está vendo que ele fez um topo mais alto, né? Comparado com o movimento lá do dia anterior E o indicador Por exemplo, o IFR também Fez um fundo mais alto, né? Está vendo? Aqui... Por quê? É, por quê? Porque se fosse para ele continuar o movimento de baixa O IFR também tinha que estar mais para baixo Entendeu? Também tinha que estar formando um fundo mais baixo Entendeu? Aí você comparar com o fundo do dia anterior Mais esse fundo aí, ó O IFR está mais alto Aí você vê até o MACD está mais alto Aí assim Eu não vou comprar, não Mas também eu não vou vender Por quê? Porque se fosse para continuar o movimento de baixa Romper nessa linha que você colocou aí no 129 O MACD tinha que estar também mostrando força de venda É, ainda ele não está mostrando Mas olha aqui, ó A DX, ó Entendeu? Ó, a DX Aqui o MACD linha E esse aqui está querendo entrar na jogada Né? Posso vender Nesse caso Para você pegar o movimento aí, ó Está vendo que ele fez um fundo mais alto, né? Então por isso que eu não olho Aqui no movimento Venda mais Aqui e aqui, né? É isso que você está interpretando No caso É Tá, esse fundo Com esse fundo aqui, né? Beleza Aqui vai fechar um padrão de 3, tá? Se virar tudo venda Eu entro, tá? Porque eu, assim, ó Eu olho aqui Para mim O que considerou foi esse cara aqui nesse dia Beleza? Mas é uma visão também que o Fabiano teve Ele definiu, cara Isso faz parte do contexto e know-how de mercado de cada um O Fabiano Diz que tem um fundo aqui O know-how dele diz que aqui ele não vai vender Está muito próximo É Entendeu? A minha é isso Então, não faz Né? Não faz Simples assim, tá, gente? Aqui eu tenho confiança, tá? Por causa desse Desse ajuste dessa view app Tá? Mas pode ser que vai ser rompido isso aqui Enfim E pra mim Como aquele Mac de UIFR Ele tá fazendo fundo mais alto ali, ó Eu falei Ah, não Por quê? Porque a vendedora tá perdendo, né? Já era Segue Segue o que o Fabiano tá falando Tá vendo? Fundo mais alto que o outro Agora aqui o UIFR também Então Perfeito Só que se, cara Aqui eu ia te falar Eu ia entrar, tá? Se fechasse um padrão Porque Ele ia deixar Só que teria que ter pavio Pra mim entrar Testou Deixou pavio E um padrão bonito de 3 com pavio Eu entro no meio do box Garanto meu stop aqui atrás Entendeu? Mas daí Agora já era Eu olho só a divergência Eu olho essas convergências Em que o preço e o indicador Também tá fazendo Legal Legal O indicador e o preço Tá indo na mesma direção Opa Isso não me interessa Aí pra mim é lindo Se ele romper a VOA Fazer um pullback Aí Corta o abraço A gente pode fazer o uso também Além do movimento aqui Gente, ó Tá vendo que ele rompeu? Aqui eu tenho um pivôzinho Tá vendo, ó Tem gente que vai querer dizer Não, mas o pivô tá lá em cima Ó, tá vendo? Beleza Pode colocar lá também E daí aguardar lá em cima Um pullback Tá? Aqui eu tenho um fundo Tenho um fundo Papá O que ele vai fazer um fundo aqui? Assim, né? Exatamente aqui assim também Ó Tá entendendo? Ó, o MACD aqui já tava alertando Que tava com Fraqueza na venda, né? Ó, ó os fundos aqui embaixo No IFR Tá? Ele tem que romper essa região aqui Agora, qual que é a região Que ele precisa romper aqui? Se fosse uma venda Aqui embaixo Tá vendo? Agora ele já começa a criar Aqui o que eu sempre falo Do vácuo livre Que tem espaço operacional Que tem espaço operacional Até onde? Até a mínima Ou enfim Até onde você definir Só que aqui, ó Tá vendo que Aqui eu coloquei na linha Aqui eu posso colocar Aqui Encaixar Ajustar Ajustar a linha do pivô aqui Tá? Com o gráfico Esse aqui eu não faço Mas nem me pagando, cara Porque tá dentro De um Um micro caixote Aqui, ó Gente Ó Tá vendo? Isso aqui, ó Não Agora sim Daí agora sim Beleza? Ah, mas tem Trade da view up Cara Olha aí o trade da view up Matando todo mundo Que faz o tal Do trade da view up, né? Ah, tem uma view up E o ajuste aí Se botou curto, filho Já era Tomou um stop E tem gente que faz isso aqui Com a mão muito pesada Olha como tá feio Esse negócio O que que eu vou fazer? Eu vou afastar E vou ver onde é Que eu tô localizado, cara Entendeu? Aonde eu tô me localizando aqui? De repente Não é de eu pegar E fazer isso aqui? E tudo que tiver dentro Desse caixote Eu não vou fazer nada O que que a gente quer? Operar, operar, operar Ou operar bem E ganhar dinheiro? Me diz aí dentro Se tem alguma operação Boa pra fazer É que a gente sempre Quer descobrir Pra onde o preço vai, né? Exato A gente tem que esperar Ele ir Pra depois nós iremos Exato Eu acho que Essa é uma boa frase, cara Exatamente é isso aí O IFR lá Já tá entregando O MACD também tá entregando O que que vocês acham? Que vai virar o que? Vai virar o que? Vai virar uma venda Ou uma compra? A não ser que aqui Mude o cenário, gente Pra mim Ó Olha aqui O que que a gente Entendeu de contexto Antes que eu expliquei Toda aula Explicando sobre divergência A divergência Se torna uma convergência Pros outros indicadores Também Ela empurra os outros A fazer algo Ela influencia Os outros A fazer algo Será que vai acontecer? Será que nós vamos pegar Compras aqui A partir de agora? Pode ser que vire Vem uma porrada No MACD Ele vai lá pra cima E fica fazendo aqui dentro Beleza? Show de bola Mas até o momento É o que eu tenho de insight Olha só Que coisa mais horrível Gente Olha lá Faço compra aí já Mas nem a pau Nesse cenário Também não se compra Tá horrível isso aí Gente Olha só que coisa horrível Salve galera Estamos ainda na nossa live Na nossa aula ao vivo Passamos a parte teórica Até agora Sobre divergência Sobre nossos indicadores De força De movimento Algumas atualizações Então a gente atualiza tudo Pra os alunos terem Sempre o melhor filé Pra comer Beleza? Olha só isso aqui A gente tá aqui Então traçamos uma região ruim Estamos esperando romper Essa região Olha os alunos aí Tudo aqui Você quer fazer parte Cara Quer fazer parte De um grupo seleto Que se dedica Junto A gente fica se ajudando Aqui cara Eu passo a minha Minha visão de mercado Eu auxilio Isso é mentoria Não é um cursinho Que você compra Que tem aulinha lá Tá? Isso aqui Isso aqui Isso aqui É mentoria É pegar os alunos na mão E ensinar Óbvio Que eles também Não nos ensinam Sentar em cima da mão Exato Essa é a hora Que você vai lá E busca um café E quando volta O negócio derrete É só dar uma olhadinha Pro lado Tu pode estar aqui Tá concentrado Olhando Será que vai? Será que não vai? Daí você vira pro lado Vai lá pegar um café O negócio derreteu E fez o que você queria Também tem que cuidar Então Mas aí Não tem o que fazer Cara Cara Que dia horrível Vou acelerar Mais um pouquinho Aqui Ó lá Ó Um padrão de 3 Aqui ó Dentro de uma região Eu não faço Tá gente A mesma cenário Que deu aqui de venda Aqui tá dando de compra Tá Nossa Que coisa horrível Só que assim ó Isso aqui é muito bom Tá Por que que é bom? O que que acontece Quando existe uma tendência? Alguém acumulou 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 É acumulação Distribuição Uma hora Esse troço Vai distribuir Né E aqui ó Os operadores De topo e fundo De suporte e resistência Estão entregando Todo o dinheirinho Pros players Enquanto que a gente Aguarda O negócio Ir pra um lado Essa é a diferença O IFR já tava entregando Desde cedo Né Aqui ó Inclusive tem gente Que faz Eu gosto de fazer também Tá Botar uma linha De tendência No IFR Olha ali ó Ó a porrada Ó como as perninhas Estavam pequenininhas Né Até o momento Até entrar uma porrada Tá vendo? Agora a gente vai Deixar definir Vai romper? Não vai? Posso pegar uma operação Aqui Cris Nesse pullbackzinho Contra aqui Assim ó Antecipando Cara Eu prefiro Ver o negócio Acontecer primeiro Que daí Eu tô acreditando Que vai romper Essa região aqui Tá? Ó e vai romper Com toda certeza Vamos lá Vamos ver Entradinha na metade Do box E o stop Atrás do ajuste Né? Isso aqui dá um stop De sete pontos Eu não aguento sete pontos Então eu não vou pegar Essa operação É assim que se faz Gente Tá? Você calcula Tá bom? Lembrando que é uma operação Pré rompimento Então não façam isso Principalmente Porque o stop Dá cara aqui Não é esconder aqui Você pode ser Violinado E o negócio andar Olha Olha as Puxadas Presta atenção nisso Puxadinha 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 Puxadão Tá vendo? Entrou força Por quê? A galera que tudo vendeu Aqui ó O player veio Consumiu tudo Entendeu? Ah o preço Tava abaixo Da viagem do ajuste A galera sai vendendo Né? E daí Pau Ó Foi Agora rompeu Agora a gente Tá autorizado A comprar Gente Tá? Ó Tudo tá sincronizando Agora Tem que esperar o que? Lembra do rompimento Que eu falo Né? Um Dois box Volta E daí Dá um padrão Rompeu dois Agora a gente pode Procurar uma operação Aí Ó Vamos lá Vamos aguardar Vou dar o pause Pra poder conseguir Pegar essa operação Aí Uma operação Bem curtinha Tá gente? Com Stop bem curto Se voltar pra dentro Ó Se não fechar nenhum Eu cancelo essa operação Tá? É uma operação Ó Voltou pra dentro Voltou demais Só se fechar o box Lá pra cima Tá? Voltou com o dedo No gatilho Pra dar o pause Pra poder botar a ordem Porque tá em aceleração Dez, né? Às vezes esse negócio Pode fechar e se sumir Ó Já era Tá vendo que voltou? Voltou pra dentro? Agora o que que eu preciso? Tá vendo agora o outro contexto Que eu tenho, tá? Eu tenho o contexto Que ainda está acima Ele rompeu o caixote Qual é a força principal? Essa aqui Então pode ser que Enfim Tá? Eu prefiro que ele rompa Essa região aqui Ó Volte A análise Ela pode mudar Gente Tá? Mas você precisa encontrar O melhor gatilho Com a melhor força principal E olha lá o ADX Ó O ADX dei mais pra baixo Já era Não vou fazer compra Tá? Eu tenho que cuidar a trend Cuidem a trend Eu não vou fazer compra Então eu vou manter Aqui a minha linha Ó Aqui em cima Onde é que ela estava Aqui Ó lá naquele topo Realmente é o topo de referência Olha o que eu acabei de falar A aula inteira Cara Esses caras aqui Eles Influenciam Os outros A fazer O que eles querem Ó Aqui seria um ponto de entrada Cara Complicado Tá pra baixo Ó lá O ADX tá bem pra baixo Não tá com força Então Eu não vou entrar Na operação Que não tem força O Didi tá comprado Mas o ADX tá vendido Se você parar pra olhar Tem que deixar romper Romper Voltar E Aqui sim Daí a gente pega uma compra Até a máxima Aqui em cima Ah era o stop curto aqui Cris Ah sei lá Quatro pontos Ó já tá com uma parcial E tal Cara quer fazer Faz tá Mas eu Eu sigo meu plano Cara O que eu defini Só que agora Olha aqui Aqui tem Vai poder ter Um padrão de 3 aí Ó o padrão de 3 aqui Eu vou botar no meio do box Um stopinho De 55 pontos Tá Vamos ver se pega Não pegou tá Ele andou demais já Ó já andou demais Tira minha ordem Sai fora Tirei minha ordem Tá Se fosse pegaria parcial Tá Ó no rompimento Mas eu defini que seria no meio Quem pega rompimento Já entrou na operação Fez parcial Stop no 0 Saiu no 0 a 0 Ó fechou 1 Fechou 2 boxes pra cima Da linha do pivô Tá vendo Que agora pode ser que ele dê um outro padrão aí Eu gostaria que o Que o terceiro O terceiro box Ele fechasse com pavio Tá Ó Não vou entrar mais Tá Eu não entro mais na compra Porque daí eu já tô operando demais Na mesma região Tá Não vou mais entrar Principalmente por causa disso aqui Eu achei que o gatilho puxaria O O ADX Olha só que coisa horrível Ele não tá junto com 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 a força Tá Então eu não entro mais Aqui eu cancelo minhas compras Tá E eu deixo o negócio acontecer Se vai dar compra Se não vai Eu não tô nem aí Ele não quer se desenvolver Tá vendo aqui ó Que isso aqui é um topo duplo Não é Os caras que Operam só pra ICS Eu não faço mais nada O que você faria? Falem aí O que vocês fariam? Ô André Depende Às vezes A trend Ela Realmente Às vezes Ela fica meio boba Tá Mas Quando eu faço as operações Eu mando pra vocês lá É porque ela tá toda bonita Tá Tem que tá a trend bonita Tá Senão Isso aí acontece Quatro, cinco vezes no mês Tá Ô gente Olha só Isso aqui é muito importante Tá Façam o que eu faço Porque se você entrou Comprado aqui ó Você fez uma parcial Não era legal Porque tava abaixo da LP Da linha do pivô Tá Não era uma operação Orientada por mim Se entrou aqui nessa operação Fez parcial Olha como é importante Esse gerenciamento Que eu passo pra vocês Tá Não comam mosca Usem as ordens oco Tá Comprou aqui Fez três pontos É stop no zero E parcial Cara Quem não fez parcial Stop no zero Tomou stop Isso é importantíssimo Ah Mas dá muito zero a zero Melhor do que dar stop Melhor que dar stop Eu prefiro pagar Trinta e dois centavos De taxa Do que Quanto que dá aqui Daria aqui O meu Meu stop É cento e dez Você prefere Pagar cento e dez E ser orgulhoso Ou pagar trinta e dois centavos E ser sábio Entendeu Essa é a diferença Do sábio E do orgulhoso Muita atenção nisso Ó Já não é mais nada aí Gente O ADX entregou Olha lá Quem é que tá subindo lá agora Olha lá Dei menos Ó Tô afastando um pouquinho O EFR Pra entender O que ele tá fazendo Vou afastar o gráfico aqui É parece que nós vamos encerrar Nossa aula de hoje Sem pegar a operação Mas Foi uma aula onde eu queria Realmente explicar Isso aqui do EFR Tá gente Prestem atenção nele Tá Aqui as ferramentas Não tão bonita Não tá legal Porque Eu botei o replay Ele tirou minha ferramenta Tá Aqui em cima normalmente Eu deixo vermelhinho E aqui verdinho Tá Aí fica um pouquinho Mais bonitinho Aqui tem um baita De um espaço Pro dólar andar Agora ele tá querendo Ir pra compra de novo Esse palandrinho Foi lá buscar liquidez Na view app Só que aqui Outro segredinho Isso aqui Anota isso aí Gente Anota Ficou branco Voltou pra cá A nuvem Olha aqui É aqui É aqui A nossa linha do pivô Tem um Dois Três Topo Cara Tem muito topo aí Tá Então Pra comprar É acima disso aí Tá E eu poderia Ainda ser mais xarope Eu botar aqui Se eu quisesse Tá Mas daí o movimento Não tá me falando isso O movimento Tá me falando Que é até aqui Tá Vamos lá Play Tchau 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 Nossa, que horrível o dia no dólar, né? Ó, o que é pra ser isso aqui, ó? Um pivô de baixa, né? Vem pra cá e essa linha do pivô vem pra cá. Tá vendo que eu falo da média de 50 ali? Ó, tá descendo bem forte. Ó, para agora, ó. Rompeu aqui no IFR uma linha de tendência, tá? Digamos. Agora ele tá virando pra venda. Olha só, parece... Olha só o cenário aqui no ADX, ó. Só não ficou vermelho ainda porque não passou da 25, mas tá bonito. Ó, o D em mais, presta atenção, D em mais, tá? Tá? Às vezes, o indicador, ele ainda não sincronizou, mas o D em mais tá lá pra baixo. O D em que ficou pra baixo tá bem apontado pra baixo. Significa que vai sincronizar os de cima. Né? Vamos lá. Talvez seja uma venda aí. Mas assim, ó. Aqui, eu prefiro que tenha um, dois rompimentos. Daí, na volta, a gente pega um padrão aqui bonito, ó. A VWAP fazendo isso aqui e o ajuste aqui. E aqui, uma venda. Isso é projetar cenário, gente. Você tem que fazer isso. Ó o buraco que tem aqui. Porque vocês acham que desceu fácil aqui, hein? Porque tem o vácuo livre. Entendeu? Ó, rompeu com um. Pra mim, pegar uma operação, tem que ter pavio no terceiro box. Aqui pode fechar um padrão de três, tá? Mas tem que ter pavio no terceiro box. Daí, eu entro. Não vou entrar porque não tem pavio, tá? Ó, não tem pavio ainda. Teria que ir um pouquinho mais pra cima. Mais, mais, mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí, agora se fechar, eu entro. Tá? Eu entro no meio do box. Se fechar. Se ele voltar pra cima do ajuste, eu já não faço mais nada. Tá vendo aqui? Ó, a trend tá subindo lá. Tá pra venda, ó. Vamos. Soltei. Será que vai? Entrou. Aí, Cris. Pra mim, essas que eu falo que são as melhores operações. Tá vendo lá o IFR e o MACD também fez fundo mais baixo, né? Que é a convergência. Eu só tenho que entender se... Não tá apontando que vai pra baixo. Então, já já o preço vai seguir e vai pra baixo também. Eu tenho que entender se o meu stop tá bem posicionado, né? Ó, tá bem pouquinho descolado. Eu poderia colocar um pouquinho mais acima, ó. Entendeu? Que ele pode, talvez... Ó, já pegou o parcial. Já foi, ó. Ó, já foi. Eu posso... Ah, não deu tempo, gente. Eu queria ir até lá na mínima, ajustar, ó. Olha aí, ó. Por quê? Porque o preço tava parado na mesma região, mas os indicadores já estavam indicando que ia pra baixo. Entendeu? Sim, sim, sim. E aqui foi legal porque ele antecipou... Aqui é uma... Rompeu a linha de pivô, cara. Uma linha de pivô. Uma... Uma tendência que a galera bota muito, né? Tipo, no IFR é uma linha de tendência, né? Tem gente que acha que não faz lógica nenhuma, mas quando rompeu, olha como ele desce. Né? E agora sim, gente, ó. Eu queria ter aumentado meu alvo na mínima. Eu fiquei cantando a pedra aqui nessas outras operações também, né? Cara, se aqui fosse tal, blá, 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 seria até a mínima, o alvo. E olha onde é que ele veio parar, cara. Tá entendendo? Que aqui, ó. É no meio do box. Eu gosto do meio do box, porque ele me garante o stop mais curto, um posicionamento melhor, mas eu poderia ter ficado comendo mosca. Tá? Se a força já estivesse forte. Quando tá assim, ó. Você pode colocar direto no rompimento, tá? E aí um stop de seis pontos. É o acho alto, tá? O acho alto. Eu gosto no metade, porque daí ele encaixa no meu cinco ponto e meio. Tá? Mas olha só. Seria um baita de um gain, cara. Quinze, dezesseis pontos, pô. Era só essa a operação que você precisa pro dia de hoje. Quer continuar operando? Olha como tá bonito esse negócio aí, cara. O Alexandre, pode... Ah, tu não consegue falar, né? É só pelo chat. Pode falar, Alexandre. Claro que eu coloco, Alexandre. Eu vou colocar, tá? O pessoal, tá? Só pra vocês entenderem. Eu vou gravar aulas. Hoje à noite eu vou gravar aulas, tá? E amanhã de manhã também, tá? Pra deixar tudo atualizado pra vocês pra segunda-feira dessa tela operacional, de como que configura, tá? As atualizações. Só o que mudou, tá? Porque eu não vou fazer tudo do zero, tá bom? Então, se... Se eu... Eu vou deixar o arquivo da tela operacional pra vocês importar. Pra facilitar também, tá? Beleza? Gente, meu... A gente passou cinco minutos do horário, que eu tenho almoço na minha mãe hoje, tá? Então eu poderia ficar meio dia, meio dia e meio com vocês. Mas como eu tenho marcado lá com ela, tá? Daí eu ainda tenho que arrumar a Manu aqui e tal. Se preparar pra ir pra lá. Daí vamos finalizar. Eu até achei que hoje não daria, né? Nenhuma operação. Mas é aquela coisa, cara. Você tem que ser bem crítico. Aonde você tá operando, tá? Tá vendo? Aqui eu falei, cara. Se eu só vou vender num padrão de três, se der... Se der um pirulitinho ali. Se tiver pavio. Se não tiver pavio. Enquanto que não chegar o cara com pavio, eu não vou fazer. Esse... Esse cara aqui. Era aqui, ó. O pavio. Padrão de três. Agora não é padrão de três. Agora é o padrão de box. Tá? Tem que ter pavio nele. Tá? Venda no meio. Stopzinho aqui, ó. Em cinco pontinhos, cinco ponto e meio. Tá? Pra um alvo de... Três, quatro pra um, cara. Né? Deu quase... Deu três pra um, digamos, tá? Beleza, gente? Vamos finalizando a nossa aula aí, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos estar fazendo mais aulas. Talvez na próxima semana ou na outra, tá? Eu tenho que só ver a agenda aqui. Tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Só agradecer, Cris. Show de bola, gente. Beleza, então? Obrigado a todos. Ótimo fim de semana. Ótimo fim de semana aí. Tchau, tchau.